Música 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 Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Hoje o vídeo que vos trago é o tutorial de um glitch que vocês têm visto ultimamente o pessoal a usar durante as livestreams E muitos me têm pedido para explicar como se faz Portanto, aqui fica o tutorial de como congelarem todas as novas ações do DLC After Hours Pois é, este glitch funciona apenas com todas as ações do novo DLC Portanto, não vale a pena vocês tentarem com as antigas porque não vai resultar Este glitch vai funcionar na PS4, Xbox One e PC Como vocês podem ver, o vosso personagem vai continuar a fazer tudo normalmente Como se tivesse os braços para baixo Seja abrir portas ou até mesmo entrar no carro e conduzir Com o pormenor, que ao entrarem no carro com a ação congelada Vocês vão ver o vosso braço literalmente a atravessar o teto do carro Eu podia explicar-vos este glitch dizendo apenas para pressionarem os analógicos De modo a fazerem a ação e depois pressionarem o triângulo Mas isso nem sempre resulta Para vocês conseguirem fazer isto sem nunca falhar Existe uma maneira muito mais fácil E é essa que eu vos vou aqui explicar Vamos lá então à explicação deste glitch Primeiro que tudo vocês vão abrir a porta do vosso carro Mas sem entrarem nele Para isso basta carregarem o triângulo E afastarem-se logo do carro De seguida colocam o personagem bem junto ao carro Abrem o menu de interação Vão a estilo Ação E escolhem uma das novas ações do DLC After Hours Agora sem fecharem o menu de interação Vocês vão pressionar o X Para ele fazer a ação Eu vou aqui fazer uma vez só para tirar o glitch Para verem o processo todo Pronto, agora o que vocês vão fazer é carregar no X E logo de seguida carregar duas vezes no triângulo Para ele entrar no carro Tal como vocês vão ver agora aqui na animação Vamos lá então X, triângulo, triângulo E pronto, como viram já bugou E já ficou aqui a ação mão esquerda no ar congelada Agora se vocês quiserem fazer outra É só abrir novamente a porta Escolhem a ação que querem Neste caso eu vou fazer a só na caixa Carregam o X para desbugar E agora X, triângulo, triângulo Para fazerem de novo o glitch E está feito Pessoal, como vocês podem ver É mesmo muito fácil fazer as glitches Com este método que eu vos estou a mostrar Desta maneira eu consegui fazer Todas as novas ações do jogo Portanto, de certeza que vocês também vão conseguir Se fizerem exatamente igual Algumas destas ações ficam bem engraçadas Congeladas E outras até podem usar em vídeos mais elaborados Como por exemplo a ação só na salsa Ela fica congelada de modo A que parece que o vosso personagem está alesmado E isso até dá para fazer uma brincadeira com amigos A dar a entender que vocês estão a ir presos Outra ação bem engraçada É a ação tiozão da balada Que fica congelada Com os braços abertos Numa posição, digamos Muita bicha nada E até podem acrescentar a essa ação Por exemplo O jeito de andar Na passerela E o vosso personagem fica Uma bicha completa Nossa, credo E pronto pessoal De resto, nada mais a dizer Mostrem este glitch Aos vossos amigos Que ainda não o saibam fazer Para eles ficarem tolos Com vocês a andarem de carro Sem mãos no volante Pessoal Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo